Fala aí pessoal, meu nome é Eduardo e seja bem-vindo mais a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Regime Nocioso, vou testando para vocês a como ativar ou desativar a função de encontro no meu dispositivo. O que isso faz? Você consegue a autorização do seu telefone se você perder ou for roubado ou alguma coisa assim. Então gente, você vai vir aqui em Contrações, depois você vai rolar para baixo e vai vir aqui em Senhas e Segurados, depois você vai rolar para baixo de novo e vai vir em Privacidade, em Privacidade você vai vir aqui em Encontro Meu Dispositivo, aí aqui você pode ativar ou desativar, vai ficar ao seu critério, e é só isso gente, depois é só você lembrar seu e-mail e sua senha, você entrar no site e consegue localizar ele. Então, deixa eu ver aí, gostou do vídeo? Deixe gostei, compartilhe, inscreva-se e mate-se para não perder meus vídeos. Fica calmo de vocês, todos são incríveis. Então tchau e até a próxima. Tchau, tchau.